Áudio Livro Mordomo Eficaz Como Multiplicar os Recursos com Sabedoria de Ellen G. White Capítulo 27 Enfrentando o Dia do Juízo Deus não força ninguém a amá-lo e a obedecer a sua lei. Ele demonstrou ao ser humano um amor indescritível por meio do plano da redenção. Ele derramou os tesouros de sua sabedoria e deu o mais precioso presente do céu para que fôssemos motivados a amá-lo e a nos colocar em harmonia com sua vontade. Se rejeitarmos tal amor e não quisermos que ele governe sobre nós, estaremos buscando nossa própria ruína e, por fim, sofreremos a perdição eterna. Deus deseja o serviço voluntário de nosso coração. Ele nos concedeu capacidade de raciocínio, talentos, habilidades, recursos e influência para que sejam usados para o bem da humanidade, para que possamos manifestar ao mundo seu espírito. Oportunidades e privilégios preciosos são colocados ao nosso alcance e, se não os aproveitarmos, estaremos roubando aos outros, defraudando a nós mesmos e desonrando nosso Criador. No dia do juízo, não desejaremos enfrentar essas oportunidades desprezadas, esses privilégios negligenciados. A posição e a influência, por mais elevadas que sejam, nunca devem se tornar uma desculpa para alguém se apropriar indevidamente dos bens do Senhor. Os favores especiais de Deus devem nos estimular a prestar-lhe serviço dedicado e sincero, mas muitos dos que assim são abençoados se esquecem do doador e se tornam indiferentes, provocadores e devassos. Desonram ao Deus do céu e exercem uma influência destrutiva, que é uma maldição para aqueles com quem se relacionam. Não procuram amenizar os sofrimentos do necessitado, não edificam a obra de Deus, não se esforçam por reparar os males causados aos inocentes, defender a causa das viúvas e dos órfãos ou revelar uma norma elevada de caráter diante de grandes e pequenos. Mostrando um espírito de beneficência e virtude, mas, pelo contrário, oprimem o assalariado, diminuem fraudulosamente a justa recompensa do trabalho, enganam os inocentes, roubam as viúvas e amontoam tesouros corroídos pelo sangue dos sofredores. Terão de prestar contas para o tribunal divino. Essa classe não está fazendo a vontade do Pai que está no céu. E ouvirá a dura sentença. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículo 23. Rev. Enherod, 14 de fevereiro de 1888. Revelações assustadoras. Será visto que muitos dos que se dizem cristãos não têm sido servos de Deus, mas servos de si mesmos. O eu tem sido o centro de tais pessoas. Servir a si mesmas tem sido a principal ocupação de sua vida. Vivendo para agradar a si mesmas e para ganhar tudo o que podem. Tem deformado e atrofiado as capacidades e forças que lhes foram confiadas por Deus. Não estão agindo honestamente para com Deus. Sua vida tem sido um longo esquema de roubo. Reclamam agora de Deus e dos semelhantes, porque não são reconhecidas e favorecidas como pensam que deveriam ser. Porém, sua infidelidade se revelará naquele dia em que o Senhor julgar o caso de todos. Ele voltará. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, versículo 18. Naquele dia, os que pensam que Deus aceitará ofertas mesquinhas e um serviço prestado com má vontade serão desapontados. Deus não aprovará a obra de qualquer pessoa, grande ou pequena, rica ou pobre, se não tiver sido feita de coração, com fidelidade e visando a glória dele. Entretanto, os que pertencem à família de Deus, aqui embaixo, que têm se esforçado para honrar seu nome e têm alcançado uma experiência que os tornará reis e sacerdotes para Deus, serão aceitos como servos fiéis. Para esses, serão pronunciadas as palavras, muito bem, servo bom e fiel, venha e participe da alegria do Senhor. Mateus 25, versículo 21. Review and Herald, 5 de janeiro de 1897. Realizar, não apenas, professar. Se o registro revelar que essa tem sido. Sua vida, que o caráter deles tem sido marcado pela ternura, renúncia e benevolência, receberão a bendita certeza e bênção de Cristo. Muito bem. Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 25, versículos 21 e 34. Cristo tem sido ofendido e ferido pelo nosso acentuado amor egoísta e pela indiferença para com os sofrimentos e necessidades dos outros. Review and Herald, 13 de julho de 1886. Promessa ao mordomo fiel. Significa muito semear junto a todas as águas. Isaías 32, versículo 20. Significa uma transmissão contínua de dádivas e ofertas. Deus proporcionará recursos de maneira que o fiel mordomo dos seus recursos tenha sempre, em tudo, ampla suficiência e seja abundante em toda boa obra. Como dizem as escrituras sagradas, ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Segundo a Coríntios 9, versículos 9 e 10. O Senhor cuida da semente semeada à mão cheia, com generosidade. Aquele que dá a semente ao semeador, concede ao seu obreiro aquilo que o capacita para cooperar com o doador da semente. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 132. Querido ouvinte, que em nossa oração hoje, o nosso clamor seja que Deus nos ajude a sermos sempre fiéis e comparecermos aprovados no grande dia do Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Ali também você tem acesso ao áudio da leitura do ano bíblico. Que Deus lhe abençoe.